Tá começando mais um 15 minutos, diretamente aqui da zona sul do Rio de Janeiro, aqui no Maidá. É um prazer falar com vocês. Eu sou o Marcelo Agilês, aqui é o Mano Quiago. Beleza? Que é bom. É, rapaz, foi uma entrada triunfalça aí, rapaz. Uma entrada triunfalça, diretamente no meu quarto. Pá, não sei o que é. Pã, não é não? É isso aí. Vamos começando. Vamos começando logo o programa. Aliás, uma coisa muito bacana que a gente tem que dizer pra vocês. Mande um e-mail pra gente no marcelo.adney.com.br pra você participar aqui do 15 Minutos também. Vamos ler logo o primeiro e-mail que nos chega, que é o seguinte e-mail. Do Tobias Bugança, é o nome dele. Tobias. Boa noite pra vocês. Adney, queria que você fizesse uma paródia imitando o Theo Becker da Fazenda, sobre os conflitos que ele mesmo causou. Grande abraço e muito obrigado, Tobias. Qual é, Tobias? Qual é o seu problema, moleque? Qual é o teu problema, Tobias? Só porque o problema, Tobias, vai ser quando te cair a ficha, Lec, de que teu nome é Tobias, cara. Porque esse é irmão desse, Lec. Esse é irmão que é enterrado desse, Lec. Que é sobrinho desse, Lec. E quando tu te tocar, Andressa, te amo. Quando tu te tocar, Lec. Bate aqui. Bate, Tobias. Bate aqui se tu é homem, cara. Porque, cara, falando do meu povo, quando olha o céu azul, povo do Rio Grande do Sul, Lec, que tem os preconceitos contra o meu povo. Tá, Brito? Então, eu acho que, cara, a gente tem que ser, Lec. Que tu me tratou nessa casa, que eu tô todo mundo me tratando mal, Lec. Pra ele não vai acontecer quando te cair a ficha, Lec. De que tu é só um cara mascarado, Lec. Que não tem mais nada, porque... Rock and roll all night, Vanessa, eu te amo. É isso aí. Bom, vamos ao próximo e-mail aqui, que não chega do bará. Rapaz, que que foi isso, rapaz? Que congeloso. Foi uma imitação. Deu muita cadeira aí, rapaz? Foi uma imitação. O próximo e-mail do Darabrumate. Olha o nome do cara, Darabrumate. Muito perdão, né? Olá, tudo bem? Eu gostaria que vocês fizessem um programa sobre o povo cigano. Que que você acha, Deus? Ah, maldito cigano. Galera, gente boa ali, né? Maldito cigano, galera, gente boa. A primeira coisa é que quando falam cigano, cigano, eu penso logo no Cigano Igor. Lembra do Cigano Igor? Grande, Cigano, grande ator, grande mártirinha do Rock and Roll, né? Dara, eu te amo. Inclusive o Cigano Igor, de tão, assim, de tanta expressão que ele carregava, né? A atuação dele, ele ganhou uma escola, a Escola de Interpretação Cigano Igor, né? Que eu vou te mostrar agora como funciona. Como que é? Você tem que me dar um sentimento, tipo, ódio, desespero, amor, calma, entendeu? E eu vou interpretar aqui, segundo a Escola de Interpretação Cigano Igor. Vamos lá? Então vai lá. É, medo. Medo. Ó, Dara, estou com muito medo. Bora. Próximo sentimento. Tensão, tensão. Tensão. Ó, Dara, estou muito tenso. É, rapaz, quem fez esse curso aí foi o Márcio Garcia lá, que tá fazendo a novela. Fez esse curso, né? Então, último sentimento. Vamos lá, cara. Dor. Dor. Ó, Dara, estou com uma dor lancinante que não me permite sequer pensar. Você tá doendo ou muito. É, rapaz. Mas meu coração ainda bate por ti. Ó, Dara. Ah, você tá quase lá, rapaz. Você tá indo bem, tá indo bem. Tá legal, né? Tá indo bem, tá indo bem. Agora, que coisa... Dara, eu te amo. Tem umas tradições ciganas muito loucas, cara. Por exemplo, quando você... Quando um cigano bate a porta de outro cigano, o cigano não pode negar abrir igual ao cigano. E quando um cigano morre, ele tem que queimar todos os seus pertences. Ele não, porque ele morreu. Mas seus pertences todos são queimados, correto? É, isso aí, rapaz. Verdade. São tradições muito loucas. Imagina se a gente inventar uma tradição aqui cigana, tipo... Ah, sempre que você vir um cara mascarado, você tem que cantar Sandra Rosa Madalena. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o quiabo se desmascarar. Sempre que o óleo é uma coisa bem singela, a sua máscara o rosto não vai revelar. É o cigano, quiabo da Vila Madalena. Ah, é uma tradição que a gente inventou aqui. Ah, que coisa bacana, que coisa legal, né, quiabo? Ah, rapaz, foi muito legal isso aí, gostei mesmo. Muito... Opa, dá licença? Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Quem é esse cara aí? Ah, rapaz, isso é a galera dos meus amigos aí que eu chamei os caras pra vir pra casa. Você chamou amigo? Ah, os caras estavam precisando de abrigo aí, rapaz. Os caras tão lá no banheiro acampando lá. Eu podia me consultar, né, cara, antes, fazer uma coisa. Ah, mas eu sabia que você não ia se importar, né? Os caras tão no banheiro? Peraí, o que que é? Deixa eu só abrir isso aqui, beleza? Pô, gente, o que tá acontecendo? O que, amor? O que me explica? O que que tá acontecendo na minha casa, rapaz? O que que foi, rapaz? Os caras tão aí de boa aí, deixa os caras aí, rapaz. Fica à vontade aí, viu, pessoal? Fica, não se incomoda aí, não. Que brincadeira é essa aqui, rapaz? Qual é o problema? Sacanagem é essa, irmão? Deixa os caras aí, porque o cara tá tudo bem, cara não se arruma. Ponto, deixa seguir o nosso programa, é, senta aí. É, não realmente... Você que é um cigano não pode negar a visita de outro cigano. Lógico, né, rapaz? Aliás, tem aqui uma coisa que eu abri, que é a língua dos ciganos. Flamenco, tem outra palavra aqui. Flamenco quer dizer camponês fugitivo. Bom, daí que vem o nome do famoso time carioca, né? Os pessoal fugitivo, né? Aquela coisa. Agora, os ciganos, como vocês puderam ver no nosso banheiro, é um povo nômade, não é um povo despregado, né? Desapegado da matéria, né? São realmente muito diferentes, né? E eles não têm uma nação, não têm um país, né, Thiago? É verdade. Vamos dar mais um take lá no banheiro pro pessoal de casa ver. Ah, lá. Será que eles merecem um país, cara? Não parece, não é. Então vou perguntar pra você que tá nos assistindo, o negócio é o seguinte. Você, o que que... Vamos inventar, vamos pregar uma peça. Antes de perguntar pra você, queria pregar uma peça no pessoal da rua, entendeu? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos capriciosa. Lógico. Então vamos fazer uma notícia falsa aqui. O que que você, meu amigo, acha da regulamentação da ONU que cria um país cigano, a Batolha? Hum? Eu acho excelente essa ideia da ONU de fazer um país só pra ciganos. Não é tão fácil, né, criar um país. Batolha. Batola. Deve ser Papaiola. Cigano é uma nação que não tem território, na verdade. Por que cigano? Pelo fato de eles ficarem andando, andando, andando. É meio que voltar a uma coisa da vida nômade, assim, né? Acho que eles são muito místicos, assim, vivem muito fora da realidade. Não iria dar muito certo porque ciganos é o tipo da pessoa que não para com nada, não vive em lugar nenhum. Bem, vai ser um país só de ladrão. Não tem nada, troca tudo. Acho que eles chegam fingindo que vão ler a mão, já roubam o relógio, a pulseira e o anel. Porque em outras vidas eu já fui cigano. Não só os governantes, mas também, a começar pela população, né? Eles vão vender um pedacinho do país deles. Inclusive, me candidato a presidente. Bom, gente, a gente viu aí no VT o pessoal falando que cigano é ladrão, é um povo invasivo. Isso é uma mentira, né? A gente tá recebendo os ciganos aqui em casa e, olha só, eu tô aqui na minha intimidade, sem ter a minha intimidade desrespeitada. Né? É uma coisa bacana? Bom, bem legal. É que abre um bloco aí pra mim, por favor, querido. Ó, lógico. Que safadeza que tá rolando o banheiro aí, meu Deus do céu, hein? Que safadeza, hein? Cara. Ó, vamos pro intervalo aí, daqui a pouco a gente volta, viu? Um belo que tá rolando, né? Não sei se eu vou me trocar aqui, viu, querido?